Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui nada mais, nada menos do que com o José Antônio Gandolfi. Grande Matéria, toca há mais de... 54 anos já. 54 anos, né? Que massa, né, Zé Antônio? Muito bom. Vivendo da música, 54 anos, vocês têm noção do que é isso? É uma vida, né, bicho? É foda, né? Muita coisa, né? Uma vida, né? Uma história. Uma história. Uma história. As águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Live vai ser com o José Antônio Gandolfi, na terça-feira, às 2 horas, que é às 14 horas da tarde. Então vocês estão convidados para assistir. É isso. E prestigiar. Vamos nessa, moçada. É isso aí, fazer perguntas. Vai ser uma performance e um bate-papo com o José Antônio. Música 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 Música